Ouvir, ouvir a voz do bom pastor Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de nossos ouvintes É com imenso prazer, com alegria em nossos corações poder estar chegando uma vez mais no vosso lar com o programa A Voz do Pastor e sempre agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder anunciar esse Evangelho Santo essa esperança viva essa esperança que jamais vai falhar porque todos aqueles que tem fé em Jesus Cristo e tomam Deus em sua palavra eles nunca serão abalados porque Jesus disse Os céus e a terra passarão mas as minhas palavras não hão de passar Então, ouvintes, que Deus nos abençoe mais esta programação e que a palavra de Deus possa penetrar profundamente no coração de cada um daqueles que nos ouvem e assim produzir aqueles frutos o fruto do arrependimento no coração do pecador o fruto do incentivo, do encorajamento no coração daqueles que já estão caminhando por essa fé assim que Deus nos abençoe nós estaremos lendo nessa oportunidade a palavra de Deus no livro de São Lucas capítulo 24 versículo 45 até o versículo 48 mas antes de nós lermos essa escritura que citamos nós vamos ouvir o hino e após esse hino estaremos lendo então a palavra de Deus Oh, com cego andei e perdido vaquei longe, longe do meu Salvador mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz eu ouvi a falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus mas eu surdo me fiz converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz mas um dia senti meu pecado eu vi sobre minha espada da lei apressado fugi em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei quão ditoso então esse meu coração conhecendo o excelso amor que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador foi na cruz foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados castigados em Jesus foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz são lucas capítulo 24 versículo é quarenta e seis quarenta e cinco a seguir então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras e disse-lhes assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações começando por Jerusalém e destas coisas sois vós testemunhas que Deus abençoe e assim acrescente suas bênçãos né a palavra que foi lida nessa oportunidade eu quero falar sobre um tema intitulado tendo o entendimento aberto ouvintes nós sabemos que para você compreender a Deus naquilo que é necessário compreender porque nem tudo o homem vai compreender se o homem chegasse a um ponto de dizer eu compreendo tudo sobre Deus então essa pessoa não precisaria mais fé porque fé é para crer naquilo que você não consegue compreender mas que você mesmo assim acredita ser a verdade de Deus mas a Bíblia diz que as coisas ocultas pertencem a Deus mas as reveladas pertencem ao homem então isso fica muito claro para nós que há muitas coisas que pertencem a nós saber mas Deus sabendo que eu preciso saber que você precisa saber então ele próprio se propôs a revelar isso para nós agora vamos deixar aqui bem claro que toda a revelação ela tem que vir de Deus para o homem a revelação ela não pode ser um esforço do homem para Deus no sentido o homem buscar o homem mexer naquilo esforçar sua mente suas ideias e dizer consegui revelar isso isso significa isso não a própria Bíblia diz que ao homem não está o direito de revelar as coisas então isso inclui um pastor bispo padre ou papa seja lá quem for não tem o direito de revelar as escrituras mas unicamente Deus pode revelar através de uma via que ele preordenou determinou em sua palavra e você encontra isso no livro de Amós capítulo 3 versículo 7 aonde diz certamente o senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado a seus servos os profetas então está muito claro e fora de qualquer discussão essa questão da revelação sabemos que somente pode vir e ela deve vir e ela vem porque aquilo que é para nós saber Deus revela a nós mas através de uma via chamada profeta mas quando falamos profeta não estamos ouvintes quero que você compreenda não estamos dizendo alguém com o dom de profecia porque em uma igreja pode ter pessoas que tem dom de profecia mas isso não significa que ele é um profeta porque um profeta maior um profeta a bíblia diz que como disse a jeremias desde o ventre da sua mãe escolhi e as nações te dei por profeta então profeta ele já nasce com esse ministério e ele tem esse dom e em cada tempo específico Deus só tem um profeta não há mais do que um profeta ao mesmo tempo mas Deus levanta aquele profeta com uma mensagem para aquele determinado período de tempo e aquele profeta torna-se a boca de Deus é como vocês vê na bíblia tantos profetas como Jeremias Isaías Abacuque são profetas maiores que Deus levantou com uma mensagem para um determinado tempo e eles então era a boca de Deus para revelar os segredos e os mistérios de Deus para aquele tempo mas para o dia em que nós estamos vivendo hoje ouvinte alguém pode pensar será que ainda Deus trabalha por profetas toda pergunta bíblica exige uma resposta bíblica e toda pergunta bíblica tem uma resposta bíblica mas para você responder uma pergunta como essa você tem que ir para as escrituras e ver o que é que a bíblia diz referente a isso você não pode tomar o que diz um amigo seu ou um pastor fulano de tal ou aquele mestre e assim por diante você tem que tomar o que diz as escrituras e a bíblia diz que Deus nos últimos dias e ele especifica bem dizendo que seria antes da segunda vinda de Cristo ele disse que enviaria um profeta sobre a terra um profeta com a unção de Elias sobre ele porque primeiramente o Elias o tisbita lá nos tempos antigos antes da do próprio Cristo estar na terra aquele Elias se levantou contra Jezabel se levantou contra idolatria contra os falsos profetas e Deus se agradou daquele ministério porque era um ministério obediente e destemido a tal ponto que Deus determinou enviar aquela unção mais vezes sobre outros profetas e a segunda vez que Deus enviou aquela unção de Elias foi sobre o próprio Eliseu lembra que Eliseu disse para Elias eu quero a porção dobrada do teu espírito e Elias disse você receberá isso se você ver eu ser tomado de ti a terceira vez que Deus enviou a unção de Elias sobre um profeta foi sobre João Batista porque João Batista veio no espírito e virtude de Elias pode ver que as características do ministério dele foi as mesmas características do velho Elias se levantando contra o pecado contra Herodias e simplesmente tendo coragem de dizer o que era errado você encontra em Lucas capítulo 1 versículo 17 a Bíblia dizendo que sobre João Batista estava a virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos isso aponta para que que João Batista estava convertendo o coração dos pais da lei para que cresce na graça que estava nascendo através de Cristo então a quarta vez que esse ministério se manifesta é agora exatamente ouvinte no tempo que eu e você está vivendo sobre o profeta Elias de Malaquias capítulo 4 versículos 5 e 6 aonde a Bíblia diz eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande terrível dia do Senhor e ele converterá o coração dos pais aos filhos aí se referia ao João Batista que converteu o coração dos pais da lei para os filhos que nasceram na graça mas na segunda parte da profecia fala sobre o profeta desta era o profeta que vem antes da segunda vinda de Cristo dizendo e converterá o coração dos filhos aos pais isso ouvinte significa que este mensageiro profeta que veio antes da segunda vinda de Cristo ele tem sobre ele o ministério e a missão de levar a nossa fé de volta a fé dos nossos pais apostólicos de volta a mesma doutrina o mesmo batismo a mesma feia aos mesmos fundamentos da igreja primitiva porque Jesus vem para buscar sua noiva e sua noiva tem que estar vestido com a palavra ela não pode estar vestida com a teologia de uma religião por isso a Bíblia diz que antes do terrível dia do Senhor Deus disse eu enviarei o profeta Elias e ele converterá o coração dos filhos aos pais você vê isso depois lá no novo testamento Jesus reafirmando essa profecia em São Mateus capítulo 17 versículo 10 ao 11 quando os discípulos perguntam é necessário que Elias venha primeiro o que Jesus responde em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas está muito claro só não vê quem é incrédulo concernente a palavra porque a Bíblia diz Jesus cita o futuro se alguém querer dizer que esse Elias é João Batista não pode ser porque João Batista já tinha falecido lá em Mateus capítulo 14 e aqui nós estamos em Mateus capítulo 17 e Jesus aponta para o futuro dizendo em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas restaurar é trazer de volta a original então ouvintes nós estamos vivendo sobre uma mensagem Deus enviou este profeta e o que nós pregamos aqui é a mensagem deste profeta e essa mensagem não é outra coisa a não ser um retorno a fé dos apóstolos um retorno ao mesmo batismo por exemplo a escritura que nós lemos aqui muitas pessoas se confundem para não dizer a maioria das pessoas se confundem referente ao batismo elas descem as águas e são batizadas nos títulos de Pai Filho e Espírito Santo quando em Atos capítulo 2 versículo 38 Pedro e os demais apóstolos disseram para aquela multidão arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados e então recebereis o dom do Espírito Santo então aí você vê que quase 3 mil almas foi batizado em nome do Senhor Jesus e aí você vai por todo o restante do livro de Atos porque Atos quer dizer os feitos dos apóstolos ou seja o que eles fizeram ficou registrado ali e você vê que todas as vezes que eles batizaram foi em nome do Senhor Jesus Cristo aí é onde muitos dizem mas se Jesus mandou batizar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo porque que Pedro batizou em nome do Senhor Jesus Cristo ouvintes não há contradição na Bíblia o que falta é a pessoa ter a revelação por isso que eu disse aqui no início que as coisas o que o homem precisa Deus deixa revela ao homem mas pelo canal que Deus escolheu através do seu mensageiro profeta então o que nós vivemos aqui ouvintes é que em Mateus capítulo 28 versículo 19 Jesus deu a ordem dizendo e de batizar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo você observa que claramente Jesus está pedindo um nome e de batizar em nome do Pai e aí eu deixo a pergunta Pai é nome? Filho é nome? Espírito Santo é nome? Não você que me ouve você se você tem família você é pai você é esposo porque tem uma esposa você é filho porque tem um pai mas o teu nome não é pai nem filho nem esposo tu tens um nome assim era Jesus ele é pai filho e Espírito Santo porque em Jesus habitava o Pai aquele corpo chamado Jesus foi gerado no ventre de Maria quando o grande Espírito Santo gerou mas depois que aquele corpo nasceu do ventre de Maria o mesmo Espírito Santo que o gerou entrou e habitou ali dentro então ali estava o que? não uma segunda pessoa da trindade mas Deus em carne Deus feito carne Jesus é chamado de filho porque ele é foi gerado pelo grande Espírito Santo e o Espírito Santo gerou ali e ao gerar recebeu o título de Pai por gerar mas aquele corpo recebeu o título de filho mas quem é que habitou naquele corpo? o mesmo Espírito Santo que o gerou então Jesus não era um segundo Deus era o próprio Deus em carne então Pai Filho e Espírito Santo são três manifestações de um Deus ele se manifestou como Pai gerando aquele filho ele se manifesta como filho ao nascer aquele corpo ao nascer e hoje ele se manifesta como Espírito Santo na igreja mas não é três pessoas é um Deus em três manifestações e esse Deus tem um nome e quando Jesus disse ir e batizar em nome do Pai do Filho do Espírito Santo ele estava pedindo o nome vai e batiza em nome do Pai do Filho do Espírito Santo mas qual é o nome? já falamos aqui que Pai não é nome Pai é o título daquele que gera Filho é um título que recebe quando é gerado e Espírito Santo também é um título mas qual é o nome então do Pai Filho e Espírito Santo? Senhor Jesus Cristo esse é o nome então quando nós vamos ser batizado devemos receber o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo mas o nome qual é? o nome é Senhor Jesus Cristo é como você dizer pro filho filho vai no mercado e compre tal coisa no nome do Pai o menino vai ter que ir lá marcar no seu nome se o seu nome é João vai marcar no nome do João agora que tal chegar lá e dizer marca aí no nome do Pai e o dono do mercado escreve Pai deve 50 reais ele nunca vai receber quantos Pai existe? ah mas o menino falou marca no nome do Pai sim, mas qual é o nome do Pai dele? você tem que saber o nome do Pai dele para que possa marcar no nome certo quando Jesus disse e de batizar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ele pediu o nome e qual é o nome? Senhor Jesus Cristo por isso ouvintes depois que Jesus disse e de batizar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo a Bíblia diz aqui ó e abriu o entendimento para que compreendessem as escrituras Jesus teve que revelar a eles abrir o entendimento deles para compreenderem qual era o nome do Pai veja e disse-lhes assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia recitasse dos mortos e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações começando por Jerusalém então aqui está muito claro que Jesus disse que os entendimentos deles foram abertos para compreender as escrituras e entenderem que era no nome daquele que morreu que eles deveriam batizar e qual é o nome daquele que morreu? Senhor Jesus Cristo então ouvintes Deus tem revelado essas verdades nesses últimos dias entre essas e tantas outras só que o tempo não nos permite falar mas vocês que têm acompanhado o programa vocês sabem que a cada programa nós abordamos um ponto porque Deus revelou Ele prometeu a Bíblia diz assim ó no tempo da tarde haverá luz e essa luz veio essa luz raiou através da mensagem de um mensageiro prometido nas escrituras um profeta que a Bíblia diz que iria converter o coração dos filhos de volta aos pais e esse mensageiro veio e essa mensagem tem ido a todos os cantos da terra e está reunindo a noiva em um lugar chamado palavra essa mensagem não veio para criar uma religião essa mensagem veio para levar a minha fé e a sua fé para dentro da escritura então encerrando eu digo a vocês ouvintes olhe para a sua vida e veja qual é o batismo que você tem você está batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo mas no nome do Pai que é Senhor Jesus Cristo você tem o nome do Pai e do teu batismo ou você recebeu os títulos porque se o pregador repetiu dizendo eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ele não invocou o nome sobre você ele invocou os títulos ele repetiu as palavras da ordem mas não cumpriu a ordem porque na ordem Jesus disse ido e batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo mas os discípulos tendo o entendimento aberto compreenderam que o nome que ele estava pedindo era Senhor Jesus Cristo por isso eles foram e batizaram sempre em nome do Senhor Jesus Cristo agora eu deixo uma pergunta aqui ao encerrar esse programa porque é que alguém tem dificuldade de batizar como a Bíblia batiza e prefere ficar com o que a tradição das suas igrejas batizam porque tem uma coisa meus ouvintes sempre até por volta do ano 303 por ali o batismo sempre era registrado em nome do Senhor Jesus Cristo depois que ele foi mudado pela igreja católica quando no ano 325 no concílio de Nicea eles determinaram que havia três pessoas e que o batismo deveria ser feito em nome dos três deuses em nome do Deus Pai Deus Filho de São contrariando as escrituras que diz que há um só Deus um só Senhor e uma só fé e um só batismo então ouvintes você decide você fica com o que diz a Bíblia ou com o que diz as tradições porque quando Deus vier para julgar o mundo ele vai julgar por esta viva palavra não pelo que disse ou inventou uma tradição humana então ouvintes que Deus te abençoe que você possa beliscar a sua consciência pelo amor da sua alma e dizer assim eu não vou deixar minha alma em jogo ficando aí entre dois pensamentos ficando pensando será que eu fico com o que a igreja diz ou com o que a Bíblia diz fica com o que a Bíblia diz lembre-se que o único Deus porque não há três deuses ele se manifestou em três ofícios no ofício de pai quando ele gerou no ventre de Maria aquele filho ele se manifestou no ofício de filho quando aquele corpo nasce e aquele corpo chamado Jesus então é o filho e ele se manifesta hoje como Espírito Santo na igreja mas aquele Jesus que andou há dois mil anos atrás aqui não era um segundo Deus uma segunda pessoa da trindade mas era o próprio Deus encarnado a Bíblia diz no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós Deus se fez carne se humanizou em corpo chamado Jesus então o nome de Deus estava naquele corpo e o nome de Deus é Senhor Jesus Cristo e esse é o nome que a noiva de Jesus recebe como toda noiva recebe o nome do noivo a noiva de Jesus Cristo também recebe o nome do seu noivo no batismo que é Senhor Jesus Cristo porque esse é o nome do Pai que Jesus pediu para que fôssemos batizados então ouvintes que Deus te abençoe se você desejar saber mais sobre a mensagem que Deus tem enviado através desse profeta quando Deus enviou a mensagem do profeta Elias esses últimos dias para revelar esses mistérios e restaurar aquilo que as religiões tinham jogado fora e trazer tudo de volta Deus cumpriu isso e essa mensagem está vestindo e preparando a noiva para o arrebatamento que Deus te abençoe se você deseja saber mais entre em contato conosco e com prazer estaremos nos ajudando a conhecer mais sobre o plano de Deus e o que Deus está fazendo para preparar e vestir a sua noiva para o arrebatamento que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo é a minha oração e assim chegamos ao final de mais uma programação a partir desse momento você nos encontra através do fone e WhatsApp 69 9 9 2 27 26 8 4 você estará falando com o pastor Antônio Gomes você pode também solicitar uma visita ao seu lar e solicitar um material gratuito para que você conheça ainda melhor essa mensagem que pregamos repetindo o nosso fone e WhatsApp 69 9 9 2 27 26 8 4 estamos a sua disposição você também pode nos acompanhar pela internet você vai no YouTube e ali você põe a voz do pastor e você terá acesso a hinos pregações e cultos ao vivo na internet no YouTube você põe a voz do pastor e ali você terá acesso a todo esse material nós queremos que você estará nos ouvindo na próxima programação e até lá com fé no filho de Deus a fé que vence o mundo sim um um 2 3 Obrigado.